Música Está guiando Valeu sozinho Amazim Música I heard an old, old story How a Savior came from glory How He gave His life On Calvary To save a wretch like me I heard about His glory Of His precious blood And only Then I repinned it as my sins And won the victory Oh, victory Victory in Jesus My Savior Forever He sought me And bought me With His redeeming blood He loved the earth I knew Him And all my love is due in Him He plunged me To victory Beneath the cleansing flood I heard about His healing Of His cleansing power and healing How He made the lame To walk the dead To walk the dead And saw the blind To see And then I cried Dear Jesus Come and spill my broken spirit I said I said No way His blessed For plan And gain The victory Oh, victory Jesus My Savior My Savior Forever Forever Oh, He sought me And bought me With His redeeming blood He loves me He loves me He loves me I knew And all my love is due in Him Oh, He plunged me To victory Beneath the cleansing flood The love I heard about A mansion He's built for me In glory And I've heard about The street of gold Beyond the crystal sea Beyond the crystal sea Beyond the crystal sea And the old redemption story Oh, it's some sweet day I'm gonna sing a feather song Oh, victory Oh, victory Oh, victory 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 Jesus My Savior Forever Forever Oh, He sought me And He bought me With His redeeming blood He loves me I knew Him And all my love is due in Him Oh, He plunged me Oh, He plunged me To victory Beneath the cleansing flood Oh, victory In Jesus My Savior I saved Him Forever Oh, He sought me And you know that He bought me With His redeeming blood He left me He looked away Oh, He knew Him And I knew Him And all my love is due in Him Oh, He plunged me To victory Beneath the cleansing flood He plunged me to victory Beneath the cleansing flood Oh, he brings me to victory Beneath the cleansing Oh, I got a victory in Jesus Hey, you got a victory in Jesus All right Les temps ont changé Le message n'a pas changé C'est comme ça que ça se passe Olivier vous raconte son histoire O-L-I-V-I-N-A La-la-la-la-la-la-la-la-la Amém. Ele é fidel em seus filhos Ele é fidel em todos os tempos Deus é simbom Deus é simbom Ele é simbom Ele é fidel em seus filhos Ele é fidel em todos os tempos Deus é simbom Deus é simbom Ele é simbom Ele é fidel em seus filhos Ele é fidel em todos os tempos Deus é simbom Ele é simbom Chantons et célébrons Poussons des cris de joie Pouvé, lever, le roi Poussons dans sa maison Le bon nom est par la voie Car celui que nous aimons Dieu est simbom Il est simbom Il est simbom Il est fidel envers ses enfants Il est fidel em todos os tempos Il est simbom Il est simbom Ele é si bom Ele é fidelão de seus irmãos Ele é fidelão de seus irmãos Ele é si bom Ele é si bom Ele é si bom Ele é fidelão de seus irmãos Ele é fidelão de seus irmãos Ele é si bom Porquê se inquietar? Porquê se inquietar? Porquê se engrossar? Jesus vem nos condenar En conquistar de nós, a safar de nós Ele vai nos derrubar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Deus se inquiet e se BRADES Jesus, Jesus Deus se inquiet Jesus, Jesus Deus se inquiet Jesus, Jesus Jesus Leche-me 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 Deus é si bon Ele é si bon Ele é si bon Agnar o senhor, o senhor seja meu Senhor Je serai meu Senhor Je serai o senhor A-O A-O Ain't got no halo Ain't got no halo No wings to fly away No wings to fly away Tchau. 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 Tchau.